A parte mais deliciosa é acompanhar o processo de cada um desses artistas. Eles trazem para a gente uma possibilidade de olhar um mundo tão diferente e ao mesmo tempo falar de uma maneira muito simples de coisas relevantes que estão aqui, na nossa cara, do nosso lado. O lado difícil é trabalhar, para mim pelo menos, com a praticidade, que é idas e vindas, as logísticas, os investimentos altos. O restante é incrível, é muito prazeroso. Meu trabalho me encanta, me parece muito bom, me gusta muito, sobretudo porque somos uma galeria de arte primária, ou seja, representamos artistas, todos eles vivos. Então, me dá a possibilidade de estar em contato com eles. E também implica, obviamente, as galerias são espaços comerciais, temos que vender, temos que apresentar o melhor possível a nossos artistas para que tanto as pessoas que compram, como também os críticos e curadores entendam o trabalho. O incrível de ser galerista é lidar com o universo de criação, sem dúvida. Lidar com o artista, lidar com as exposições, lidar com tentar fazer acontecer coisas ou participar em criar coisas que não existem. Isso é incrível. Eu acho que tenho muitas conversas muito diferentes todo o tempo. Poder estar falando em um momento com um artista que é de Colômbia, em outro momento estar falando com um artista que é de Sao Paulo ou estar falando com um cliente que é de España. Então, como a quantidade de informação a que tens acesso é invaluable. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri